Muito bem, voltamos com o programa, eu agora estou aqui na Livraria Cultura do Shopping ao lado de Ricardo Amorim, em ritmo de lançamento do seu livro, Depois da Tempestade. Mas Ricardo, eu estou achando que a tempestade está começando agora, agora que venham trovões e alguns ciclones pela frente, ou não? Olha, segundo alguns, agora vem o Lamaçal. O Lamaçal. A minha versão é um pouco diferente, acho que a gente está mais perto da bonança do que do Lamaçal. É mesmo? Estou bastante convencido, me deu o trabalho de escrever um livro de 300 páginas por acreditar nisso. O livro, justamente, Depois da Tempestade, é depois disso tudo que nós assistimos, não é? É uma avaliação sua do governo Dilma, do PT, do governo Lula também. É mais o período Dilma, mas fundamentalmente o livro é sobre o futuro, ele não é sobre o passado. A gente só precisa entender o passado para conseguir imaginar, e eu diria mais que imaginar, prever o que vai acontecer no futuro. O objetivo do livro, em primeiro lugar, é entender por que a gente chegou em tantas crises e crises tão graves, por que é muito mais fácil sair delas do que normalmente parece, por que eu acredito que a gente vai sair mais rápido e com mais força. E, fundamentalmente, quais são as oportunidades que isso traz para as pessoas, para nós brasileiros e para o país como um todo. Eu estou vendo, Ricardo, aqui, provavelmente nós tenhamos hoje a presença do Gustavo Borges, medalhista olímpico, não é? E eu fico pensando, você se sente confortável onde você chegou, sendo um dos brasileiros mais influentes, segundo a revista Forbes, sendo o que você é hoje, o que você significa para nós, como um homem de informação? Ou você se sentiria melhor nadando? Porque você nadava com o Gustavo Borges, você foi companheiro do Gustavo. Ele foi para a medalha olímpica, você foi para a economia. Pois é, e na realidade, a história é mais parecida que é essa, porque o Gustavo, ainda por cima, é economista também. Eles formaram a economia nos Estados Unidos depois. É mesmo? Pois é. A afinidade de vocês vem daí, não? Não sei, acho que ela vem da água antes. É, mas eu, no fundo, eu competia com o Gustavo e tive a sabedoria de parar na hora que ele ia começar a ganhar de mim sempre. Então eu nadei com o Gustavo, sei lá, cem vezes e perdi só uma, que foi a última. Onde foi isso? Onde foi isso? Essa que eu perdi, me lembro bem, foi no Ibirapuera, aqui em São Paulo, foi numa competição patrocinada pelas Casas Pernambucanas. E o mais engraçado é o seguinte, quem ganhou a prova não fui nem eu, o Gustavo. O Gustavo foi segundo e eu fui terceiro. Quem ganhou a prova foi um outro sujeito que hoje é diretor da GM. Da General Motas. Ricardo, o prefácio é do Nizanguanais, que fez o prefácio do seu livro. E, pelo que eu estou percebendo, se bem te conheço, você está demonstrando, você está passando para a gente que a recuperação pode ser muito mais rápida do que se espera. Temos aí um país em frangalhos, não é? Não sei, quero que você fale um pouquinho também desse ministério que o Michel Temer formou. Como é que é? Nos elucide. Como é que vai ser depois dessa primeira tempestade? Bom, tempestades haverá muitas, mas essa, o que vem depois, eu acho que é uma melhora. Fundamentalmente, o que o livro mostra é que todas as vezes que o Brasil passou por crises econômicas graves e profundas, duas coisas aconteceram. A primeira foi uma transição política. Nos anos 30, por exemplo, a gente teve o Estado Novo, teve o Vargas. Nos anos 60, teve a ditadura militar. Nos anos 80, foi a transição para a democracia. Nos anos 90, caiu o Collor. Agora caiu a Dilma. Na sequência, em todos os casos, a gente sustentou por pelo menos três anos, média de crescimento do PIB de 6% ao ano. Não sei se dessa vez vai chegar a tanto. Agora, mesmo que não chegue a tanto, para surpreender, para melhor do que são as expectativas tão ruins que há hoje, está muito fácil. Com relação ao ministério especificamente, falava-se muito no ministério de notáveis, mas eu brinco maldosamente que a gente tem um ministério de um notável e os outros estão lá para fazer o que esse um notável quer fazer funcionar. Eu estou me referindo ao ministro Henrique Meireles. Aliás, no livro eu o apelidei de Henrique Confiança Meireles. Quando eu escrevi o livro, o impeachment ainda não tinha passado no Senado e nem o Meireles tinha sido escolhido para ministro. Mas as duas coisas já pareciam bastante prováveis. E o Henrique Meireles foi escolhido, em primeiro lugar, pelo diagnóstico que ele tem do problema, que fundamentalmente o problema que falta ser resolvido é de contas públicas e isso exige enxugar o governo. O Henrique Meireles sabe disso. Em segundo lugar, porque ele tem as medidas não só de corte de gasto do governo, mas vai ter que ter algumas medidas estruturais, reforma de previdência. E terceiro, a curto prazo, o buraco é tão grande que a gente não escapa de alguns aumentos de impostos, que ele já deixou claro também. Os outros ministros, a gente vai ver, tem senador, tem deputado, tem tudo quanto é partido. O ministério, no fundo, foi fatiado, como no presidencialismo de coalizão é muito comum, para garantir aprovação. Mas, Ricardo, eles não vão escapar de medidas impopulares. Não, de jeito nenhum. Não vão escapar. Não, aliás, uma das coisas que o livro busca é mostrar que a gente acabou ouvindo uma série de promessas que não são realistas, que não vão ser cumpridas. E quanto antes a gente encarar a verdade, a previdência é uma delas, a previdência nasceu, a gente tinha nove pessoas trabalhando para duas recebendo, e essas pessoas recebiam por sete anos. Hoje, a gente tem duas trabalhando para cada uma recebendo, e elas recebem por 25 anos em média. A conta não fecha. Tem duas opções. Ou a gente diminui os benefícios agora, aumenta a idade de aposentadoria, ou o que vai acontecer é que a maioria aqui vai ter uma geração que não vai receber nada, porque a previdência vai quebrar, esse sujeito vai trabalhar para pagar a geração mais velha, e não vai receber. E o mais grave, tem toda a pinta que vai ser a minha, onde isso vai acontecer, se nada foi feito. Mas, enfim, essa é uma das promessas que a gente tem que contar a verdade para as pessoas. Eu tenho muitos amigos meus que têm filhos, que têm netos, e que ficam se questionando, e ficam até pedindo a minha opinião, se eles devem deixar o Brasil, levar seus filhos e seus netos para um outro país, para os Estados Unidos, por exemplo, porque aqui não vai ter futuro a curto prazo, nem a médio prazo. O que você responderia para esses meus amigos? Bom, eu sou o primeiro que não pode falar nada contra alguém querer ter uma experiência fora do Brasil, eu morei na França, morei nos Estados Unidos, e, portanto, eu recomendo a todos a experiência. Independente de situação... Não, aí é que está, eu não acho que é independente. Eu acho que as pessoas têm que ir para alguma coisa, e não fugir de alguma coisa. Para quem vai para os Estados Unidos, para a Europa, para onde quer que seja, para a Conchinchina, em busca de algo, muito bacana. Fugir do Brasil, tem dois problemas. O primeiro é a sensação que você foi quase que expulso daqui por uma condição ruim. O segundo mais grave, normalmente as pessoas fazem isso na hora errada, porque a economia é cíclica. Então a gente teve, durante seis anos no governo Lula, a economia surpreendendo para melhor do que as pessoas imaginavam. E nos últimos seis anos, no governo Dilma, ela surpreendendo para pior. Por que que isso importa? Porque muito provavelmente ela vai começar a surpreender para melhor. Em breve, as pessoas vão embora e depois vão ver a economia sendo melhor do que ela imaginava, e se perguntando por que raios eu fiz isso. Então, eu não tenho nada contra alguém querer sair, mas vá em busca de algo. Se o que você está querendo, a razão de ir, é porque você está fugindo do Brasil, não faça isso, você vai se arrepender. Proteger seus pupilas, porque some-se a isso a insegurança do Brasil e outros problemas que todos estão carecas de saber. Bom, a maioria, a razão de ser, porque eu me deu trabalho de escrever esse livro, é exatamente isso. Porque hoje a gente não tem pessimismo no Brasil, a gente tem derrotismo. E é fácil entender, os últimos anos foram péssimos, as pessoas ficaram com a moral lá embaixo. E o que eu quero mostrar é que é muito natural que isso aconteça. Só que está errado. Está errado porque é exatamente na hora que isso piora tanto, que a gente provavelmente está mais perto da hora da virada. O que precisa, essa virada não está garantida. Para ela acontecer, de fato, o governo Temer vai ter que fazer uma série de medidas, várias delas impopulares, e conseguir aprová-las. E isso não é tarefa fácil, mas é possível. E, para que seja possível, as pessoas precisam entender por quê. Esse é um dos objetivos do livro. E a segunda, a gente não pode perder o que a gente teve de positivo com a crise. O que tem de positivo é que a gente acabou com essa cultura, pelo menos temporariamente, a gente acabou com a cultura de aceitação da corrupção. E eu espero que isso não seja temporário. Para que não seja temporário, a população não pode parar de cobrar. Se ela parar de cobrar, a gente volta, regride aonde nós estávamos. O Ricardo é meio bruxo, ele já previu crises aí, antecipou crises. Eu fico fascinado ouvindo, guardando as palavras, porque você é meio bruxo. Que crise foi que você antecipou? Ah, tiveram algumas, a maioria, as mais recentes. Acho que foi a crise global em 2008, nos Estados Unidos, e impacto no mundo. E essa do Brasil. Essa do Brasil era muito fácil, porque todos os componentes estavam lá. E exatamente porque ela não me pegou de surpresa, que hoje eu também não me preocupo com essa ideia que alguns têm, que é uma crise infindável, que a gente não vai sair dela nunca. A gente vai. Eu sei que a pergunta é simplista e implica uma resposta enorme, mas onde foi que a Dilma mais errou? Você coloca isso aqui? Fundamentalmente na visão de um governo grande. Não por acaso, um dos programas que o governo lançou há seis anos, se não me engano, é o programa Brasil Maior, voltado a aumentar a competitividade da indústria. E desde então, a nossa indústria encolheu 25%. Um Brasil Maior requer um governo menor. Requer que o Estado pese menos sobre o setor que gera riqueza, que é o setor privado. A função do governo nunca foi gerar riqueza, não é no Brasil em lugar nenhum. Função de governo, se funcionar bem, é permitir que o setor privado gere riqueza e distribuir a riqueza. O Brasil não faz nenhuma das duas coisas. Ele não permite que o setor privado gere e piora, ele não distribui. Porque se a gente comparar a distribuição de renda no Brasil antes dos impostos e dos programas de governo com ela depois, ela piora depois que tem os impostos e os programas do governo. Por quê? Porque os impostos no Brasil são muito concentrados em consumo e quem mais paga imposto em consumo são os mais pobres. Porque quem ganha mais não consegue gastar tudo o que ganha. Quem ganha pouco gasta tudo. Então, como ele paga muito imposto em cima de consumo, o pobre no Brasil paga mais imposto que rico. Essa é uma das distorções que nós temos no país. E, fundamentalmente, em vez de encarar isso, a Dilma criou esse paternalismo. Não! Então tem o Bolsa Família, o que eu chamo de Bolsa Empresário, que é a taxa de juros subsidiada do BNDES, o Bolsa Exportador, Bolsa Isso, Bolsa Aquilo. Primeiro, não tem dinheiro para isso. Segundo, os dependentes do Bolsa acabaram muito mal. No caso do Bolsa Família, ainda não deu tempo para isso. Mas, no caso dos empresários, os mais próximos do governo, que, teoricamente, se beneficiariam dessa relação, são hoje os que estão em uma situação mais difícil. Inflação, o que eu devo fazer? O que eles devem fazer? O que você está prevendo, Ricardo? Inflação, desemprego, 11 milhões já? É, 11 milhões é só o desemprego. Uma das coisas que eu mostro no livro, que é mais grave do que isso, é que nós temos 74 milhões de brasileiros em idade de trabalho que hoje não trabalham. A gente tem 165 milhões de pessoas que estariam em idade para trabalhar no Brasil, quase a metade não trabalha. E, diga-se de passagem, dos que trabalham, a maior parte não tem carteira assinada. Então, por exemplo, quando se fala, não, as leis do trabalho não podem mexer nos direitos dos trabalhadores. Que trabalhadores? Trabalhador com carteira assinada no Brasil é só 20% da população em idade de trabalho. Os outros 80% ou não tem emprego ou não tem direito, trabalha sem direito. Portanto, falar que está tirando direito, na realidade é o contrário. Está criando condições para que mais gente tenha trabalho e mais gente tenha trabalho com direitos. É esse tipo de coisa que a gente precisa mudar no Brasil. Com relação à inflação, eu diria que é uma das boas notícias que vem por aí. No começo, o governo do Dilma gerou três grandes problemas. O primeiro, eu já comentei, que é contas públicas, que é o que falta ser resolvido. Mas tem dois que vão ser resolvidos nesse ano por razões simples. Primeiro, é contas externas. Quer dizer, o que a gente teve foi 15 anos, o governo estimula consumo, mas não produção. Sobe o custo do trabalho, que são os salários, sobe o custo do aluguel, sobe o custo de matéria-prima, é tudo aumento de custo, as empresas param de produzir no Brasil. Começa a produzir fora. E aí a gente importa de fora, mas exporta menos. Só para dar uma ideia, nos oito anos do ministro Mantega, na Fazenda, a gente foi de um superávit da balança comercial de manufaturados de 10 bilhões para um déficit oito anos depois de 110 bilhões de dólares. Só que isso vai se resolver com a alta do dólar. Isso tudo foi com o dólar de 1,5, 2, com o dólar de 3,5 e 4, está caro importar, porque a gente vai ter um crescimento, já começou a ter das exportações, uma queda das importações, mas esse ano a gente vai ter o maior superávit da balança comercial da história brasileira. O segundo problema que vai ser resolvido é a inflação, porque a gente teve a recessão mais profunda em 115 anos, as pessoas não têm dinheiro para comprar, aí as empresas não vendem. Quando elas não vendem, elas não podem puxar o tonto. A inflação cai, já começou a cair, vai continuar a cair e por cair, ela cria a condição dos juros caírem. Quando os juros caírem, se a confiança estiver voltada, a gente volta a ter crédito, volta a ter consumo, volta a ter investimento, a gerar emprego, a crescer. É aí que vem as surpresas que as pessoas não imaginam. Mas qual é a condição? Confiança. Como é que você retoma a confiança? Resolvendo o problema de contas públicas, tirando das pessoas o medo que o governo não vai conseguir honrar seus compromissos. Agora, o dólar, qual é o preço certo do dólar? 2,50, tá bom, devo comprar um pouquinho, guardar na minha gaveta? O que eu tenho que fazer? Recado ou Maurinho? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Olha, o dólar, todo mundo quer saber o preço certo, qual é o preço justo. Só que o dólar não anda de lado. Quando o Brasil vai bem, ele exporta muito. E entra mais dólar no Brasil. Quando ele está indo bem, ele atrai investimento de fora. Entra mais dólar no Brasil. Como a oferta de dólar aumenta, o preço do dólar cai. Quando ele vai mal, é o contrário. Então, o dólar está sempre indo para cima ou para baixo. Ele estava indo para cima e muito nos últimos anos, até alguns meses atrás. Já há alguns meses, ele entrou numa trajetória de baixa. É provável que essa trajetória de baixa continue. O nível médio da taxa de câmbio ajustada pela inflação hoje, nos últimos 36 anos, equivale em valores de hoje a R$3,15. Agora, eu acho que é provável que nos próximos anos ele caia abaixo disso. Porque ele sempre sobe acima, quando a coisa está muito ruim, que foi o que aconteceu recentemente, e abaixo quando a coisa melhora. Como eu acredito que ela vai melhorar, eu acho que ele irá abaixo nos próximos dois ou três anos. Que bom. Ricardo, no Manhattan Connection, você trabalhou com o Paulo Francis? Não, eu entrei depois. Eu estou no programa desde 2002 e o Francis estava na formação original do programa, isso há 23 anos. Você acredita que o Paulo Francis tenha tido o infarto que o levou por causa da Petrobras? Como é que... Vocês, você, Lucas, o Diogo Mainardi, o Pedro Andrade, quem mais? Esqueci de quem. Bom, você falou do Diogo, falou do Pedro, está voltando o Caio. 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 Caio Blinder. O grande Caio Blinder. Alô, Caio Blinder. Então, o que é que você... Todo mundo foi quase que taxativo, porque o Paulo Francis teria ficado tão depressivo, por causa daquele processo que a Petrobras moveu contra ele, que o levou a um infarto. Você acredita nisso? Bom, eu preciso... Ele foi um profeta também. Um grande profeta nesse sentido. Mais do que um profeta, quer dizer, ele... Não só... Eu acho que ele não viu o que aconteceria à frente. Eu acho que o próprio Paulo não imaginaria a escala que essa história tomou. Mas ele mostrou e chamou a atenção do tamanho do problema que já existia. E foi muito corajoso. Há muitos anos. Há muito tempo. A gente está falando há 20 anos. Mais de 20 anos. Eu não sei dizer se... Eu acho que esse foi um dos... O estresse certamente colaborou. Se foi determinante ou não, é difícil dizer. Eu nem o conhecia na época, então não tenho condições de dizer. Mas que ele estava certo e foi... Que coisa que, aliás, o Diogo já teve esse problema em alguns casos aqui. Ele acabou sendo pressionado por dizer uma série de verdades. Em diversos passagens, eu passei pela mesma coisa, mas sem passar por processos, como foi o caso do Paulo e o caso do Diogo. Isso, sem dúvida. Eles tinham razão no que eles diziam. Mas nada na sua atuação com a sua coluna na revista Veja, que também teve a precisão de antever muita coisa que está acontecendo agora. E você acha que agora ele voltará para o Brasil? Agora que a situação está mais descompressiva para ele? A Mauri, eu acho que essa pergunta você tem que fazer para ele. Eu não sei responder. Mas eu acho que não. Ele está muito feliz lá e, principalmente, ele não saiu do Brasil em função da situação no Brasil. O Diogo já tinha morado antes. Ao contrário, o primeiro filho dele nasceu lá. A mulher dele é de Veneza. Ele voltou para casa. Então, mas não sei. Mas essa pergunta você tem que fazer para ele. Eu não posso responder por ele. Vou fazer para o Diogo. Vamos perguntar para o Enio Mainardi. Quem sabe ele saiba. O pai. É, pois é. Ricardo, parabéns. Está aqui Ricardo Amorim. Depois da tempestade em todas as livrarias brasileiras. Você vai fazer uma palestra também. Toda noite de autógrafos, a pessoa que vier tem direito a te ouvir em uma palestra? É, na realidade, na noite de autógrafos está acontecendo em São Paulo. A gente está fazendo isso. Se a gente tiver oportunidade em outros lugares que comportem, eu vou fazer também. Agora, nem sempre cabem. Nem todas as livrarias têm espaço suficiente para fazer isso. Então, não em todos os casos. Agora, o que tem sim é que eu montei uma palestra aí mais longa, que é uma versão curta disso, detalhando o que tem no livro para mostrar para as pessoas, para as empresas, as oportunidades que estão aí que as pessoas não estão vendo. E espero ter a chance de mostrar para mais gente o que pode ser a bonança que a gente pode construir juntos. Parabéns por tudo, Ricardo. Eu que agradeço. A torcida do Palmeiras está chegando aí. Tomara, bicho. Palmeirense. Vamos lotar. Palmeirense roxo. O que significa que eu sou um especialista em crise, Amorim. Eu entendo mais de crise que a maioria. Afinal de contas, eu sou palmeirense. Ricardo Amorim, especial para você. Legenda Adriana Zanotto